Já. Fede Pitty, tava aqui pensando com as Neolinha aqui em Pernambuco, que você é muito formosa, cheia de formosura. A Angelina Jolie não tá te fazendo direito a escutar beleza não. Eu acho que tem que me escolher aqui de Pernambuco, ele vai dançar muito freio, viu? Ouve. Tocar uma música inspirada em Doug Johnson. Fede Pitty, você tem muita criança lá na África. Mas eu sou a única que vou tocar seu coração. Te amo, Brad Pitty.